Se eles têm sede de ganhar, o problema é deles. Segunda vez que vocês não entendem, ou terceira, ou quarta, ou quinta vez que vocês não entendem, o briefing. Não vai dar pra ganhar um aprendiz repetindo as tarefas que eu dei no passado. Não vai dar. Tarefa aqui não é vender biscoito e embolagem. Nem poderia ter. Eu te vejo propondo grandes soluções, administrando bem crise, entendeu? Então tu não analisou direito as tarefas, Caio. Já fica o aviso pra quem vier a trabalhar. Não tem moleza. Não fica ligando em chinos, porque a gente tá com um tolete em quase prazer, pô. Fazer muitos fazem. Fazer bem feito, poucos fazem. E fazer muito bem feito, normalmente um só, faz. Olá, bom dia. O João Dória Júnior aguarda vocês às nove horas na concessionária da Fiat Ventura. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Cris. Malu, bom dia. Marione, bom dia. Bom dia, João. Muito bem. Chegando à etapa final, hein? Velocidade máxima, potência máxima, que nem os automóveis Fiat. Esta é a tarefa que vai levar dois de vocês para a grande final do aprendiz. Essa prova vai representar a oportunidade de vocês conhecerem um produto premiado da Fiat, que é o Fiat Cinquecento. O Fiat Cinquecento é um automóvel que foi introduzido na Europa, especificamente na Itália, no período do pós-guerra, por uma necessidade de economia de combustível e de automóveis compactos. Hoje é um objeto de desejo, na Itália, na Europa, em qualquer parte do mundo. Vocês vão receber o briefing da Malu e vão para a Itália. Vocês vão receber lá a tarefa de vocês, a partir do briefing que a Malu vai orientar, mas é lá, na Itália, que vocês três vão receber o briefing completo e a tarefa plena do aprendiz. E lá vocês vão receber também um briefing complementar que eu mesmo vou dar a vocês. Essa outra tarefa, vocês só vão saber lá na Itália, acessando o R7, num determinado momento, onde os três receberão a comunicação ao mesmo tempo. Lembre-se que desta tarefa saem dois finalistas. Concentrem-se, preparem-se e boa sorte. E a tarefa? Vou contar para vocês um pouco da história do T580 aqui no Brasil e na Itália. O pensamento que eu estou agora é de fazer a melhor tarefa, de dar a melhor estratégia para não ter que enfrentar uma sala de reunião e estar na final garantido. Na Itália, esse carro tem um valor sentimental para as pessoas muito grande. E a tarefa de vocês é fazer um planejamento de ativação para apresentar o carro e a sua história na Itália aos brasileiros. Essa é uma tarefa onde eu vou poder mostrar que eu não precisava das outras pessoas. Trabalhando sozinha, eu tenho o mesmo poder que quando eu trabalhava com eles. A gente quer que vocês proponham coisas que ainda não foram feitas. Boa sorte. Obrigada. Tenho dois adversários muito fortes agora. Tenho que fazer de tudo para mostrar que num detalhezinho eu consigo ser melhor, mais criativa. Nossa, que legal. Agora é tudo ou nada e é por minha conta. Muito bem na cabeça, agora vamos lá para a Itália ver o que é que vem de lá. O maior desafio de todos. Acabamos de chegar na Itália, o profissional está para receber o restante do briefing e para saber, afinal, o que o João vem nos dizer no R7. Oi, como vai? Surpreso? Vai começar agora a prova decisiva para a etapa final deste nosso aprendiz. A partir de agora, você vai ficar apenas com o seu passaporte, sem nenhum dinheiro. E você não pode solicitar dinheiro a quem quer que seja, exceto se você prestar algum serviço. Você também não pode pedir carona sem realizar qualquer tipo de trabalho remunerado. E deverá, em 36 horas, chegar até a fábrica da Fiat em Torino. O primeiro que chegar será automaticamente o finalista do aprendiz. Boa sorte para você. Eu não falo inglês. É espanhol? Bem um pouquinho. Um pouquinho, então. Um pouquinho, então. Eu posso ir em autos ou em aeronaves? Não. Não, é possível ir de Verona para Torino apenas em treino ou em avalanche. Ou em avalanche. Não entendo. Então, se eu estou tentando, não estou conseguindo ter um diálogo básico. Só que é um básico que pode ter coisa que eu não percebo, que eu não entendo e vice-versa. Um bus. Um bus. Verona. Verona ou Torino? Um bus. Não. Euron, táxi. Ninete. Ninete. Eu acho que eu consegui me comunicar um pouco bem. Eu acho que eu não consigo expressar tudo o que eu quero falar, porque às vezes eu tenho que falar cortado. Ou então, que nem agora que eu fiz, que eu tenho que traduzir pela internet. Mas, eu achei que eu tenho que pedir assim. Translate, por favor. E a gente tá um pouco nervoso, várias ideias em a cabeça do que fazer. Vou começar tentando aqui pelo hotel, ver se eu consigo fazer alguma coisa por eles. Eu preciso saber se eu posso fazer alguma coisa para vocês aqui neste hotel. como um serviço, como levar o bagagem para os clientes para que vocês me ajudem. Para que vocês me ajudem a chegar lá. em Verona, ou levar o trem, algo assim. Não é possível. Eu não esperava por essa surpresa, mas me deu um ânimo. Eu tô muito disposta a ser a finalista desse programa. Se eu precisar cantar para as pessoas me dar o dinheiro, eu vou cantar. Se eu precisar cuidar de criança, eu vou cuidar. Se eu precisar fazer massagem em pessoas, carregar a mala, limpar a carro, lavar a carro. Eu não vou descansar, não vou parar enquanto eu não conseguir chegar lá. Você não tem nada a fazer aqui. Eu faço tudo. Agora eu vou continuar seguindo. Vou tentar prestar algum serviço, conseguir algum dinheiro. Mas para Torino, eu vou... E depois, é melhor para você, o trem. Ok, ok, obrigado. E é Torino de lá? Torino, é isso, né? Aqui, no lado. Aqui é de Torino, aqui é de Bolzano. O lugar onde nós estávamos, os carros passam muito rápido e eu comecei a ficar perdida e cada um dava uma informação. Eu estou aqui, ok? Eu preciso ir para Torino. Onde é Torino? Onde é Torino? Me indicaram que em Pesqueira tem uma estação de ônibus. Eu vou tentar chegar lá, carregar malas, ajudar as pessoas para ver se eu ganho algum dinheiro. E daí de lá, pegar um ônibus e conseguir chegar mais perto de Torino, sempre. Eu vou para Verona. Sim. Como eu faço agora? Como? A maior dificuldade é a língua. Eu acho que eu pensei que até alguém pensasse em ajudar. Só que pode ser que eu não esteja conseguindo me comunicar direito e eu não tenho como saber se ela entendeu ou não. Tem um serviço. Serviço para o qual? A partir de agora eu acho que eu vou continuar o andarilho pensante. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Vou sair andando, procurando alguma coisa e... Não sei, está fundo, está muito difícil. Eu não sei o que eu vou fazer. De verdade. Eu posso deixar o seu baguio, por favor? Eu deixo o seu baguio para você. O tempo foi passando, foi começando a ficar muito desesperada. Minha irmã está pregada e eu tenho que ir para Torino, mas eu não tenho dinheiro. Se eu deixar isso para você, pode me dar 5 euros, por favor, senhor? Eu não preciso de ajuda. Porque eu preciso de ir para Torino, não tenho dinheiro. Você pode... Obrigada. Prestando o serviço. E você sabe que alguém pode me ajudar? Organize os livros, as roupas, qualquer coisa, por favor. Eu entrei no hotel, eu conversei com ele, expliquei a minha situação, aí ele deixou organizar umas revistas que estavam espalhadas em cima de um sofá, eu fiz uma disposição nas mesas, ele me deu 10 euros. Deixe-me fazer algo simples, se eu te ajudar aqui, e eu vou pegar o dinheiro. Deixe-me ver uma olhada e depois eu vou pegar o dinheiro, ok? Muito obrigada. Ele deixou lavar a louça, e aí ele me deu 50 euros em retribuição, como se fosse uma prestação de serviço, enfim, então eu não posso aceitar sem fazer nada. Eu preciso de ajudar com algo, eu precisava de carona, eu precisava de ir para Verona, ele falou, eu estou indo para Verona e para a estação de trem. Mas eu preciso de te ajudar com algo, para ir com você. Que te ajuda no clono, não é bisogno de dinheiro. Você tem bolsas aqui, para morrer na estaciona de trem? Para... Não, não. Para te ajudar, como eu posso te ajudar? Ok, eu não tenho bolsas. Você, você, em Verona, não pagam. Não pagam, ok, não tem problema. Eu tenho que te ajudar, deixar seu bolsas no carro, ok? Não tem problema. Ok. Eu falei para ele que eu quero ajudar de alguma forma, então ele chega lá na estação de trem, eu vou, sei lá, fazer massagem nas costas dele, se ele relaxa, cantar alguma música para ele, comprar passagem para ele, carregar uma sacola, uma mochila para ele, de qualquer forma eu vou comprar alguma forma de ajudá-lo. Eu posso ir com você dentro? Ok, eu posso te deixar. Ok, por favor. Já é um começo. Zero money. Money, it's not a problem for driving, zero... No, no, no. Era um rapaz que estava indo para Verona, ele estava vindo aqui deixar o lixo aqui, ele me deu 15 euros para eu, pelo menos, arrumar o lixo dele, já me ajudou muito, já é o começo. Go to Verona, aí eu posso jogar isso lixo. Como eu imagino que vai estar muito longe, eu vou parar para descansar um pouquinho, só vou pedir amanhã de 5h30 e eu pego o primeiro ônibus para Verona, vou tentar. Onde é passagem de Milano para Torino? Ah, não, está aqui. Aqui mesmo? Verona ou Milano? Milano. Milano, com presídio. Can you give me some money, please, because I have to... Gabriela. Gabriela. Sim. Você é muito linda. Eles ficaram com dó de mim porque eu sou uma moça bonita. Eu vou pegar 5h40 para Milão, aí nós vamos comprar com o dinheiro que eu tenho aqui para Torino e vamos chegar em Torino. Uma notícia para Gabriela. Oi. Alô. Fala. Tá. Ok, eu passo a informação para ela agora? Tá bom. Ok, obrigado. Beijo. É, tem uma notícia para você. Hã? A direção do programa, junto com a redação, com os conselheiros e o João Dória, eles avaliaram sua situação até o momento e eles julgaram como um método ilegal que você fez a carona até a estação de trem aqui em Verona. Então, você está sendo desclassificada dessa tarefa, você vai enfrentar a sala de reunião junto com o segundo colocado que chegar na fábrica. É extremamente decepcionante porque eu achei que eu estava indo bem, achei que eu estava fazendo tudo certo. Não sei, preferia ter perdido do que ter sido desclassificada, assim, sabe? Porque eu realmente achei que podia, que podia fazer esse tipo de coisa. Achei que eu estava saindo na frente fazendo isso e agora eu descobri que é muito ruim, muito. O RBC é muito angustiante e agora eu já tenho a certeza no meio da tarefa de que eu vou ter que enfrentar a sala de reunião. Eu estou aqui na estação de ônibus, já esperando o ônibus que vai para Verona. O Rodrigo acabou de aparecer por aqui. Se ele pegar o mesmo ônibus que eu, o diferencial vai ser pegar o trem mais rápido. Então, me preocupou um pouco isso aqui. Se eu não sei, se eu não sei, se eu não sei pra lá, é pra cá. Pode ser que ela esteja com bem mais dinheiro do que eu e só esteja esperando o ônibus. Ou pode ser que ela esteja aqui esperando o ônibus pra pedir dinheiro e eu já estou com o dinheiro pronto pra passagem, não sei. Eu estou contente que pelo menos eu comecei a minha caminhada, eu estou saindo aqui da cidade e já estou indo em direção à estação de trem que eu preciso ir. A gente está quase chegando em Verona e a gente vai chegar no próximo horário do trem, que era o trem que eu queria pegar o primeiro e o mais rápido. Aliás, é o segundo, mas é mais rápido que o terceiro, mas assim, vou tentar pegar ele e se tudo descarto por volta de 11 horas da manhã, hoje eu vou botar em Torino. Chegar no nosso trem e ver o que me espera realmente, eu tenho uma ideia que vai ser lá. Nós chegamos em Verona e eu consegui pegar o primeiro trem, o primeiro trem que estava saindo, que faltava 10 minutos pra sair. Chegando às 11 da manhã, eu ter sobrou 20 euros do que eu tinha, eu vou tentar pegar um táxi. Se for muito longe, eu vou do táxi me deixar no meu caminho e eu vou o resto caminhando, eu tento mais dinheiro por lá. Comunicação zero. O que eu quero te ajudar, é, caralhar a sua bolsa. Ah, não, não, grátis, não, não. Eu levo até o carro. Ah, peraí, não. É, eu levo até o carro. Ah, eu tô dando um show aqui. Sem comunicação não tem como, sem eu conseguir falar com o pessoal não dá. Tem gente que doa por doar, tem gente que acha que é alguém pedindo esmola, e já faz, não, não, não tenho, não tenho, não tenho. Isso é horrível. Posso ajudar em nada? Não, não. Agora, só, só. Posso, só. Não, só, só. Não, não, não. Ajudar em alguma coisa? Não, não, não é possível. Tem como ajudar em alguma coisa? Eu meio que já tenho uma decisão. Minha cabeça tá meio que formada já, o que eu acho. Não vai dar. Tá, tá muito difícil, velho. A comunicação tá zero. Eu não consigo falar com a pessoa. Ela não me entende e eu não a entendo, então tá muito difícil. Eu vou para o Torino. Torino? Torino. Eu vou. Eu acho que elas já estão lá, na Fiat, ou então no hotel esperando. A Gabi sumiu, desde que não a vi mais. E a Samara eu acho que deve ter conseguido entrar no treino logo quando a gente chegou lá. São 11 horas da manhã, eu acabei de chegar em Turino. Agora eu tô indo direto para o Sábio, que é o Fiat. Eu tô indo direto para o Sábio, que é o Fiat. É muito emocionante. Eu não teria como explicar. Eu tava morrendo de medo de chegar aqui, encontrar a Gabriela, encontrar o Rodrigo. Tô muito emocionada. Quando a gente entra no programa, tudo bem que o nosso objetivo é ganhar, mas... A gente sempre pensa, não quero sair nas primeiras tarefas, pra dar tempo de mostrar o meu trabalho. Nossa, estou muito emocionada Estou muito nervosa Sabe qual foi o grande final que eu recebi? De que eu ia conseguir chegar no final A primeira coisa que eu vi quando eu fiz aqui foi um tigote Eu falei, olha, é o final É incrível, é incrível Não tem nem como explicar Estou muito feliz Eu estou indo para Terim com a produção Não era o melhor jeito, nem a forma como eu gostaria de estar indo Eu gostaria de poder ter a oportunidade de chegar no final do programa ganhando essa tarefa Eu não sei como estão os outros participantes Eu realmente desejo que nessa fase do programa Eles estejam passando pelas mesmas dificuldades que eu O Rodrigo Sola não fala inglês, eu não sei como ele está se virando Agora decidi meter a cara saindo andando pelas ruas Foi comércio, foi tudo Encontrei um café Que tinha, eu acho que um empresário, não sei Alguém que entendeu a minha situação O diálogo conseguiu fluir legal Se eu carregar, vou sumá-lo até esse carro Já fui, eu mereço Aí ele deixou eu carregar a pasta dele até o carro Porque ele entendeu que eu tinha que fazer alguma coisa para ele Eu tinha que prestar algum serviço para ele Agora é partir direto para a estação Pegar esse trem para Turino E chegando lá, mais uma etapa até o endereço Eu estou ficando mais próximo, cada vez mais Pois é, 7 horas da noite Cheguei agora aqui em Turino Recebi a notícia que foi o segundo lugar Alguma das meninas, o HB ou a Samara já chegou Só que eu acho que só eu sei a satisfação pessoal de estar aqui Uma visita decisiva Bem-vindos a Mirafiore Isso aqui, gente, é um pedaço da fábrica da Fiat aqui E é o único ponto da fábrica que é aberto ao público E a visita aqui está sendo excelente Eu acho que até para eles Para acalmar os ânimos Conhecer um pouquinho mais o T-500 vai ser muito bom Olha o painel vermelho Caraca, que lindo Parece um botão de nada E direi também do Projeto 500 Foi um briefing italiano Isso dificulta um pouco mais o entendimento Mas eu consegui absorver bastante coisa É aquela coisa, sempre que você olha para o lado Ver o adversário lá na mesma situação que você Agora um contra um Ele dá aquele nervosismo Eu vou com tudo Eu vou com muita força Para conseguir realmente passar por essa fase É possível saber quem vai voltar dessa sala de reunião Mas quem vier eu estou preparada Agora eu estou indo para o Brasil E lá as coisas vão mudar Eu pretendo virar o jogo E ir para a final do programa com a Samara A preparação A ideia que eu estou dando está sendo um pouco ousada Comparado com o que a Fiat já faz Só que eu acho que agora a gente tem que meter a cara Se eu acho que é mais certo fazer assim Eu não tenho que fazer assim Vou tentar fazer uma apresentação fantástica Eu quero realmente vencer Eu vou provar isso para o João Porque eu mereço mais que o Rodrigo chegar na final Dá muito orgulho saber que eu mereço sim Não que a Gabi não mereça Mas eu acho que eles conhecem o profissional Solano E conhecem a profissional Gabriela Então eles sabem o que eu vou fazer O Rodrigo aqui vai preparado Porque eu vou com tudo para essa sala de reunião As apresentações Boa noite Cris Boa noite João Boa noite Barione Boa noite João Boa noite João Siaco Boa noite João Hoje nós temos uma missão difícil Como todas as missões aqui nesta sala E é exatamente por isso que nós convidamos o João Siaco Diretor de Marketing da Fiat Para nos ajudar nesta avaliação E o que nós vamos avaliar hoje aqui? A apresentação do Fiat 5100 Para a percepção de potenciais consumidores aqui no Brasil Nós teremos uma pergunta formulada Pelo diretor de Marketing da Fiat O João Siaco Uma pergunta formulada pela Cristiana Arcangeli E uma pergunta formulada pelo Davi Barione Sendo que a decisão final cabe a mim E o primeiro que nós vamos convidar João para a apresentação é o Rodrigo Solano Eu estou muito preocupado com a apresentação Mas tem que ser Os dois vão participar dessa parte Então tem que ficar tranquilo Senão o resultado acaba sendo negativo A partir de agora O seu tempo está correndo Eu sei que é muito difícil Você transformar um carro em xodó Num país como o Brasil Principalmente que é um carro que está chegando aqui agora Então assim, a minha intenção hoje Além de fazer ativação mostrando a história do carro aqui É tentar também criar essa assimilação Esse sentimento do brasileiro com um carro E não ser mais um carro como qualquer outro A intenção é fazer com que Assim como a Itália tem esse sentimento pelo 5100 Tentar apelar para um lado Ou por questão de futebol Por questão do patriotismo Por questão de ter o poder de montar o seu carro na mão Para que isso não seja mais um carro A intenção é criar o Fiat 5100 Brasil O Brasil seria uma criação de uma edição especial De um carro amarelo que já existe Como o carro do comercial Com alguns detalhes verdes E atrás do carro Onde tem o nome assim do carro Teria 5 estrelas verdes Simbolizando o Penta E no caso seria meio que uma promoção Que o Brasil vencendo a Copa Ou as Copas 2010 e 2014 Você poderia ir em qualquer concessionária E adicionar mais uma estrelinha ao seu carro Mais duas estrelas E a outra questão que eu pensei É dentro do próprio site Do fiat5100.com.br Fazer uma área Barra Fiat 5100 Brasil Que nesse site a ideia seria Criar um joguinho Que possa mostrar os diferenciais E as qualidades do carro Desculpa Então assim Eu fiz um plano de mídias Vou conseguir passar a ideia Do comercial de TV que eu tive Que eu acho que é bem legal Para passar em todos os corners Os carros players que colocam em shopping E usar o símbolo do 5100 Assim Em verde e amarelo Para mostrar a ideia do carro do Brasil O representante da Fiat E a crise esboçava alguma reação Ou não gostaram das minhas coisas Ou então tentaram me testar Mas eu acho que assim Eu defendi bem a ideia Acho que consegui responder de forma positiva O questionamento deles Faz sentido um carro premium Ser associado Com a promoção de massa Como a de Copa do Mundo? Do mesmo jeito que a massa Gosta da Copa do Mundo Quem consome os carros primos Também tem essa interação com a Copa Ele não vai perder a qualidade Nem a faixa dele ser assim Ou de um carro popular Não Eu acho que ele apenas vai criar Essa interação com o sentimento do cliente Rodrigo, para mim ficou um pouco disperso Eu não consegui Acho que você teve pouco tempo para explicar E você acabou não explicando nenhuma direito Se você tivesse que escolher uma dessas ações Qual seria a ação Que você diria que é a ação Que você mais gostou Para apresentar uma proposta para a Fiat? Seria uma ação E uma criação de carro A edição limitada A edição especial que eu falei Que era a ideia do carro do Brasil Com pelo menos aquelas 5 estrelas atrás Eu acho que se envolveria bem o país Copa 2014 que está vindo aí Eu acho que teria 4 anos De uma promoção com o mesmo peso Não seria uma coisa que iria começar agora E quando acabasse a Copa iria se encerrar Você está apoiando a tua campanha Basicamente um carro ser o carro do Penta Ou o carro ser o carro do Brasil Por que não um carro do mundo Politicamente correto Sustentável Que ocupa menos espaço Que gasta menos combustível Por que você não foi para esse lado Muito mais global E setorizou no Brasil? Acho que o que chamou mais a minha atenção No briefing Que foi passado Foi quando foi dito Essa assimilação que o carro tem com a Itália Esse sentimento que os italianos têm pelo carro E que o Brasil realmente não tem Da pessoa passar pela rua E não achar que é só mais um carro lindo E que veio importado para cá Não, que é um carro do Brasil Feito pensando no brasileiro É isso Eu estou confiante de uma forma geral Se eu não estiver confiante Quem vai estar? Então eu tenho que acreditar Que vai dar certo Eu acho que eu mereço Então eu tenho que estar confiante por isso Obrigado Rodrigo Obrigado Obrigado Então eu realmente estou bem nervosa Seu tempo conta a partir de agora A minha ação principal Se baseia em uma ação Onde as pessoas possam mergulhar No mundo do Fiat Cinquecento Como seria isso? A criação de um espaço interativo Onde seria criado esse espaço interativo? Nas principais cidades Nas grandes capitais brasileiras Então um espaço onde as pessoas Pudessem ir com a família Ir sozinhas Apaixonadas por carro Apaixonadas por história E também onde as pessoas Tivessem contato Com a principal peculiaridade Do Fiat Cinquecento Qual é? A personalização E ainda abordar um conceito Muito interessante do carro Que é o conceito de Eco Friendly Que é um carro amigo do meio ambiente Às vezes as pessoas pensam Ah, mas não preciso me preocupar com isso agora O que muda eu comprar um carro assim? Mas é isso muda Para o mundo que eles vão deixar Para os filhos e para os netos E o carro do nosso tempo É o que me marcou muito Porque é um carro Que para uma pessoa que mora hoje em São Paulo No dia a dia, na correria Não tem lugar para parar Então é um carro completo E além de ser um carro completo Ele ainda é um carro que tem um design fascinante Eu tratei também da experimentação Da sensação que o brasileiro tem que ter De ver Cinquecento na rua De entrar no Cinquecento Então de repente Passar um pouco desse conceito Em vídeos em aviões Divulgação em grandes salas de cinema No próprio Hot Site Aproveitando os vídeos Que as pessoas fariam Lá no espaço do Fiat Cinquecento Contando o que elas viveram ali Qual a emoção daquele espaço E tudo mais Eu li no seu projeto aqui Que a ideia é que você permaneça Um espaço em cada uma dessas cidades Por quinhentos dias Como é que você vai conseguir manter Novidade, motivação Desejo pelo carro Ele estando um ano e meio exposto Em um lugar Todas as ações que eu verifiquei do Fiat Cinquecento Trazem para essa história do quinhentos Para colocar na cabeça das pessoas o quinhentos Então eu coloquei que o projeto era flexível E que poderia ser um espaço itinerante Justamente por esse fato que eu pensei também Cabi, o que você está propondo Então é uma ação de experimentação E essas mídias de avião Cinema e Hot Site São mídias para fazer com que a pessoa vá Até a experimentação, é isso? Exatamente, Cris Você precisa ter ações Onde as pessoas saibam como chegar até o espaço Então são ações complementares Mas que também podem fluir sozinhas Mas principalmente uma ação paralela Uma ação complementar Você falou muito da mídia para transmitir essa ideia Me fala um pouquinho mais da ideia Qual a ideia que eu quero transmitir? A ideia do nosso tempo e sua cara Isso é interessante Primeiro, Davi, eu acredito que as pessoas precisam conhecer o Tincantento É um carro feito não só para o nosso tempo Mas para as pessoas do nosso tempo Porque ele economiza tempo, dinheiro, economiza espaço Então é uma economia de uma série de coisas Respeito ao meio ambiente Então num momento em que se fala tanto em sustentabilidade Cria-se um carro tão completo Que até cuida do meio ambiente Então as pessoas do nosso tempo As pessoas antenadas As pessoas que querem realmente ter a tecnologia na mão Mas não abrir mão do conforto Compram um Fiat Tincantento Muito bem, Gabriela Nós vamos avaliar a sua apresentação e a do Rodrigo E na segunda parte da sala Vocês dois voltarão aqui Obrigada Tenho que confiar, é reta final Eu vou com tudo, vou para cima e quero vencer Nós assistimos as duas apresentações Com o mesmo tempo Com o mesmo briefing E tiveram percepções distintas Começar ouvindo você Vou a Cris E deixo o João Siaco por último João, eu acho que a Gabriela Pegou de fato o mote Pelo menos que eu endereçaria Se eu fosse o condutor dessa campanha Eu acho que ela pegou na essência Essa coisa de Nosso tempo e sua cara é perfeito Porque é isso que na minha opinião Fará com que o carro se atreve ao Brasil Entre as duas apresentações Qual delas você escolheria como a mais adequada? Fico com a Gabriela É a apresentação que eu compraria Cris Arcangeli João, a Gabriela sempre me surpreende Nas apresentações dela Ela começa que ela fez em pé a apresentação Que já faz uma diferença incrível Eu acho também que ela foi mais concisa Mais bem explicada Mais bem sustentada E eu não gosto da ideia da Copa no mundo Eu acho que Vira meio moda na época de Copa Todo mundo vai trelar qualquer tipo de produto A Copa Isso acaba se perdendo Então eu fico com a apresentação da Gabriela João Siaco Você que é o cliente Sua avaliação Com relação ao conceito Eu acho que os dois conceitos foram muito bons Os dois O que me pareceu Ao olhar a apresentação Da Gabriela Eu acho que ela No fundo Pegou um conceito muito bom Ela conseguiu aprender esse conceito Perfeitamente Eu só acho que ela executou esse conceito De uma forma boa Algumas dessas questões São inexequíveis Ninguém faz uma exposição Em muitas cidades brasileiras Por 500 dias Isso economicamente é inviável Quer dizer Não dá pra entrar por aí O conceito é muito bom A apresentação é boa Mas teve uma série de falhas na execução E falhas importantes Que podem prejudicar A implementação desse projeto O do Rodrigo Ele também tem um conceito ótimo Trabalhar o conceito de brasilidade No fundo É trabalhar o conceito de marca E foi assim que o Ticotiano foi lançado O Ticotiano foi lançado Pra falar da marca Fiat Não foi lançado especificamente Pra falar do carro Me parece que ele teve uma visão mais clara De como é que foi o lançamento da Fiat Aqui Como é que foi o lançamento da Fiat lá Como é posicionado o carro aqui Como é posicionado o carro lá Tem uma série de falhas também De dificuldade de implementação Eu também tenho uma série de dúvidas Com relação a Copa do Mundo O mote Copa do Mundo é bom Por falar de brasilidade neste momento Mas o investimento que se tem que fazer Neste momento de Copa Onde todo mundo fala de Copa É monstruoso Quer dizer Não dá pra falar de um carro de nicho Neste volume Ou deste tamanho Que ele está propondo Então eu acho que ele também peca na execução Mas foram duas boas apresentações Que captaram bem Aí a essência Do que é 580 Do que temos ainda que fazer Por ele no Brasil A análise Foi uma análise suficiente Para permitir Nas duas apresentações Os pontos positivos E os pontos negativos Portanto, nós Cris, Barione E eu Teremos que tomar essa decisão Na segunda parte da sala Vamos convidar Os dois aprendizes E verificar Qual será A nossa decisão Esta noite Muito bem, João Muito obrigado Muito obrigado Obrigada Bom trabalho Bom trabalho Boa decisão Para vocês Obrigado Obrigado Obrigado, João Gabriel e Solano Nessa segunda etapa Gabriela foi desqualificada E você Chegou Até o destino Não venceu Mas chegou E eu começo com você Rodrigo Depois da prova da Nestlé Onde você foi brilhante Você construiu uma ideia Que levou a sua equipe A vitória Aparentemente você não foi mais Tão criativo Você é um jovem Que só tem Capacidade para criar Uma ideia Rodrigo Eu acho que assim Essa questão de uma ideia Ser tão engrandecida Varia muito da questão Da empresa aceitar E decidir na hora Que eu vou usar aquela ideia Pode ser que alguma outra ideia Que eu dei Possa ser usada futuramente Mas não foi tão engrandecida Como essa Rodrigo, eu vou contestar você De imediato Tinha nenhuma empresa Determinando que você poderia Ou não ter uma ideia Não A Nestlé não avaliou Se aquela ideia era boa Ou ruim Até que você a apresentasse Você a apresentou E a ideia foi brilhante E levou a sua equipe A vitória Eu quero dizer aqui assim Não foi isso que eu quis falar Eu quis dizer aqui assim Eu posso ter tido sim Vários outros resultados Brilhantes sim Só que eu acho que não Com o mesmo Não foi tão engrandecido Como aquela Aquela tarefa Aí meio que pareceu Que depois daquela Quem disse que foram brilhantes? Oi? Quem disse para você Que foram brilhantes As suas ideias? Não, não estou dizendo Que foi Você acabou de dizer Tendo que eu posso ter tido também Outros bons resultados Algum exemplo? Eu acho que não Ideia direta Mas eu acho que Eu desenvolvi muito bem Outras tarefas Muito bem é diferente De bem Eu acho que eu fui Determinante em outras vitórias Eu acho que assim Dá um exemplo Eu acho que várias Que eu participei Eu fui determinante Por exemplo Na Por exemplo Na tarefa da Wizards Eu acho que Porque é difícil Dar um exemplo X Porque assim Todo mundo que participava Das tarefas Era importante para a tarefa Eu acho que na produção O João tem razão Você só lembra do Dolce Augusto As outras você não lembra Não, não é à toa Que eu nunca levantei Esse exemplo do Dolce Augusto Aqui na sala Não foram brilhantes, Rodrigo Não foram brilhantes Teve uma ideia brilhante E nenhuma outra ideia brilhante Gabriela, você Normalmente chora Quando você perde Chora também quando ganha Mas chora também quando perde Você entende que Essa ansiedade Que você coloca No seu sentimento Ela não pode prejudicar você Na atuação de uma empresa Acontece, João Que aqui dentro Nós estamos É claro que o aprendiz Imita a vida real Ele imita sim Ele imita porque tem As suas dificuldades Ele não imita Ele é real Ele é real, sim Ele é a vida real Eu já passei por situações Na minha vida De pressão Situações onde eu tive Que assumir a função De arrime de família Existiu situações Eu não precisei Deixar uma faculdade Para assumir um trabalho Em situações como essa Eu não chorei Eu não fui para o trabalho Ai, chorando Não O que acontece É que aqui as emoções Elas ficam 300 vezes maiores Eu sei o momento certo De chorar Eu sei o momento certo De levantar minha cabeça Eu sei o momento certo De tomar as decisões Então, apesar de ser Uma pessoa emotiva Eu não quero ficar Com essa alcunha De chorona Não Eu sou uma pessoa Sim que me emociona Mas na hora que eu preciso Na hora que começa a tarefa Na hora que eu preciso Me posicionar Como profissional Eu sei agir como profissional Posso discordar de uma coisa? Pode Nessa tarefa, por exemplo Você, de novo, eu acho Ficou desesperada Ficou com pressa De tomar uma decisão Do que você ia fazer E acabou tomando Uma decisão errada Sim Então, eu acho que em alguns momentos Gabriela, eu observei isso Em algumas tarefas Você, na hora de tomar a decisão Não tem inteligência emocional Para se acalmar Planejar E conseguir tomar a decisão certa Dessa vez Ela te atrapalhou muito Uma decisão errada E foi tomada intempestivamente Porque você teve Pouca inteligência emocional Ficou desesperada E precisava decidir Então, acho que a pergunta do João É muito pertinente Porque a sensação Que passa pra gente Em algumas tarefas Não foi só nessa Que você fica muito desesperada Muitas vezes É, Cris Realmente Eu tenho O legal de tudo É reconhecer os erros Eu tenho que reconhecer Que eu sou uma pessoa Que eu tenho que dominar A minha ansiedade Isso é fato É um problema que eu tenho Assim como outras pessoas Têm problemas Que devem ser dominados Então, o meu grande problema É a ansiedade Nessa tarefa Eu quis procurar O meio mais rápido Se aproveitando Do meu poder de comunicação Do meu poder de convencimento A uma maneira mais rápida De conseguir chegar Onde era o meu destino Que era Turino Então, realmente Eu concordo com você Que em alguns momentos Eu tento controlar A minha ansiedade Mas ela passa por cima de mim Mas isso é uma coisa Que eu trabalho muito Que eu tento controlar O tempo todo E que quando eu preciso Eu realmente tento Tomar as minhas decisões No caso dessa tarefa Eu acreditei Em uma estratégia Em uma estratégia De chegar mais rápido lá E de não oferecer serviços Ali pelas redondezas Eu tentei oferecer Tentei me oferecer Pra lavar prato Pra uma série de coisas Mas eu não dei o tempo certo Pra que aquilo acontecesse Eu tentei em três restaurantes E aí depois No terceiro restaurante Apareceu uma oportunidade De ir pra Verona E eu fui pra Verona Eu escutei algumas vezes Algumas pessoas dentro do aprendiz Dizendo Ah, se eu passar da primeira tarefa Se eu passar da segunda tarefa Tá bom Pra mim já tá bom Eu não vim buscar fama Eu não vim buscar amigos Aqui dentro do aprendiz Eu vim buscar Vencer o aprendiz E mudar a vida da minha família Porque essa é a chance E hoje pra mim É um dia muito importante Porque a chance De eu mudar a vida da minha família Você é melhor E mais capaz do que o Rodrigo? Sim ou não? Eu me considero Uma profissional mais completa Que o Rodrigo Mais séria Mais determinada Que ele Você se considera melhor Mais capacitado Do que a Gabriela? E por quê? Sim, eu acho que Pra mim Eu me considero Mais capacitado sim Das 14 tarefas Eu perdi 4 E assim Eu acho que Eu também não tô aqui à toa E uma coisa que Eu acho que Me coloca muito na frente É a questão emocional Eu acho que Trabalhando com ela E vendo o trabalho dela de fora Eu via que isso atrapalhava muito ela Até na trava da Magazine Luiza Que a gente venceu Teve uma hora Que a gente tava Trabalhando com os contra-regras E um chegou pra mim E falou assim Pô, calma aí tua amiga Senão assim não vai dar certo Assim, eu acho que é uma coisa Que às vezes atrapalha Da mesma forma que ele acha Que pra mim falta Controle emocional Eu acho que pra ele Falta criatividade Por exemplo Na trava do Magazine Luiza Ele foi extremamente funcional Ele cuidou de tudo Me ajudando Mas ele simplesmente Não desenvolveu ideia nenhuma A questão daquele brilho Da prova da Nestlé Foi bom pra mim Por tudo que eu Porque viram que eu era criativo Assim, posso não ser Sempre ter uma boa ideia Mas achar aquela ideia Você parou por ali, né Rodrigo? Não, eu não acho que eu parei por ali Eu acho que Eu não desenvolvi ideias brilhantes Mas eu acho que Na prova de Santander Por exemplo Que a gente ganhou A ideia inteira da estrutura Eu dei A ideia da foto Do brand experience Eu dei Só que não foi exaltado Como foi aquela Agora Rodrigo Você tem dificuldade Na abordagem com as pessoas Eu não sinto você Muito à vontade Na abordagem Verbalizada Você Se posiciona melhor Encena melhor Atua melhor Do que fala Por quê? Como assim? Quero dizer que eu não me expresso muito bem Você não expressa E você não tem uma capacidade de convencimento Coisa que a Gabriela tem Ela tem muitos defeitos Mas ela tem essa qualidade Ela convence quando fala Ou pelo menos Impressiona bem Se não convence Deixa uma boa impressão Você Ao contrário Tem uma certa timidez Mas quando atua No sorriso No gesto Na simpatia Bem brasileira Vai bem Mas na hora De argumentar Não tão bem Isso é um defeito seu? Sendo visto por vocês E reconhecido De dentro De todas as tarefas Eu tenho que assumir que sim Não posso negar Eu acho que Não sei se eu já tinha avaliado Tanto isso Eu acho que eu Pode ser que Imaginando que essa minha forma De lidar com as pessoas Sorriso Simpatia Eu conseguia suprir um pouco isso Só que vendo que não Como vocês estão falando Eu acho que eu tenho que realmente Trabalhar um pouco mais Essa minha relação Verbal com as pessoas Nós vamos exibir aqui Imagens onde você apresentou Muita dificuldade com o idioma Você não fala inglês Não fala italiano Não fala espanhol Você sentiu uma enorme Dificuldade em se comunicar Vamos ver Comeu o dedo aí, Rodrigo? Consegui 15 euros De dar uma passagem de ônibus Para ir para Verona Rodrigo Aquela cena você estava Catando lixo Você ganhou 15 euros Foi Para colocar sacos de lixo Dentro da caçamba de lixo A sua pergunta Você acha que a atitude do Rodrigo Ela foi muito mais Para nos comover Em relação a desvantagem Que ele tem Ou apesar da desvantagem Que ele tem De não falar idiomas Ele se superou E chegou lá Na fábrica da Fiat em Turingo Não, de se fazer de coitadinho Ele não se fez Porque realmente Ele não fala idioma nenhum Ele só fala português Não, nas atitudes Eu quero dizer Eu acredito que Que por ele não falar Nenhum idioma E só falar português Ele deve ter encontrado Infinitas dificuldades Mas ainda assim Ele teve um bom rendimento Porque conseguiu chegar A fábrica de português Então ele teve uma superação Que você não teve, né? Sim Obrigado Gabriela Você foi desclassificada Nesta tarefa Porque você foi ansiosa E acreditou Que poderia Ter um procedimento E resolver ao final Do procedimento Para encontrar Uma solução E não aconteceu Você apostou tudo Na carona Que você recebeu Você apostou Que ao final dela Você poderia Cumprir Uma tarefa E aí sim Ter a remuneração A divinda da carona Para justificar Aquilo que você estava recebendo Se deu mal Aliás Quero mostrar Nós vamos ver Exatamente Esse momento Que aconteceu Lá na Itália Eu tenho que ajudá-lo De deixar o seu bago No carro Ok, não tem problema Não tem problema Ok Ok Carona agora Está indo para a velona E assim Na verdade Ele não tem malas Mas eu falei Para ele Que eu quero ajudar De alguma forma Can I go with you In inside Ok I can leave you Ok, please Por favor Aí você já Desclassificada Porque você Sabia que a regra Foi estabelecida com clareza Para todos Para os três Samara Rodrigo Para você Não podia pedir esmola Nem aceitar esmola Não podia pedir carona E nem aceitar carona Eram dois pontos fatais Se eu aceitasse esmola Se eu aceitasse uma ajuda financeira Sem o correspondente trabalho E aceitasse carona Eliminado Rodrigo devolveu o dinheiro Que recebeu Você aceitou a carona Imaginando que pudesse Cumprir uma tarefa Não cumpriu Aliás, ele achou O que? Que você ia levar embora A mochila dele E eu ainda tentei Um segundo plano, né João Porque a hora que ele me disse Que eu não carregaria a mala Para ele Eu falei para ele Se eu poderia cantar para ele Ansiedade Você não planejou adequadamente E se deu mal Nesta opção Você poderia ter chegado Poderia ter vencido Tinha condições para isso Até o idioma Você domina razoavelmente Não é brilhante o seu inglês Mas o suficiente Para não passar dificuldade Ao contrário do Rodrigo Que nem arranha no inglês Sim Passa longe do inglês Bem longe Do espanhol então Pouquito Bem pouquinho Pouquito É mais ito do que pouco É ito E perito Rodrigo A sua apresentação Que você fez hoje Achei assim Dispersa E mais do que isso Por que você fez A apresentação sentada Não dá para fazer A apresentação sentada Você não Isso é uma coisa Que você já devia ter aprendido Durante todos esses dias De aprendiz Eu errei Como você está dizendo Eu devia ter feito em pé Só que assim Eu acho que Como é aqui Dentro da sala de reunião Na sala que a gente sempre Tem essas discussões aqui Eu pensei em fazer uma coisa Mais informal Informal assim Que eu conseguisse passar Toda a ideia que eu tive De forma direta Assim Sem Como fosse um bate-papo Como se a gente se reunisse Para um almoço E eu fosse passar as ideias Para a representação da filha Não sei o que não era Era uma apresentação formal Não era um almoço Não era uma coisa informal É porque como eu não tinha nada de Como eu não podia utilizar Nenhuma parte de apresentação Como slide Coisa desse tipo Eu achei que poderia ficar Uma coisa muito estranha Eu andando para lá e para cá Fazendo uma apresentação Desenvolta em pé Sem estar mostrando nada Foi um erro Da minha decisão E foi mesmo Rodrigo E foi mesmo A Cristiana tem toda razão A Gabriela fez A apresentação dela De pé E ninguém proibiu você De ficar de pé E apresentar de pé Tanto que a Gabriela fez Foi criticada por isso Ao contrário A apresentação dela Ganhou envergadura E ganhou respeitabilidade De imediato Pelo fato de ela ter feito De pé E você não fez Gabriela Em alguns momentos Durante o programa Eu tive a sensação Que você se vende Mais do que você Na verdade Talvez seja Eu entendi Durante o programa Que você tinha dado A aula de inglês É verdade? Aham Mas eu não achei Que o seu inglês É suficiente Para eu dar aula de inglês Eu me surpreendi um pouquinho Vendo o seu inglês Então foi daí que eu tirei Será que você se vende Um pouco mais Do que na verdade você Tá Vou começar pela pergunta Do inglês Eu dei aula de inglês Mas para nível básico Para crianças Porque na verdade Como eu contei uma vez Aqui para vocês Que dentro da escola Eu era um multiuso Dentro da escola de inglês Foi meu primeiro trabalho Então eu era secretária Eu preparava provas Então meu inglês É um inglês que meus pais Pagaram com muita dificuldade Fiz um curso de inglês Do que eu poderia fazer E eu nunca viajei para o exterior Eu nunca tinha viajado De avião, Cris Então assim Existe muita diferença Não precisa viajar de avião Para saber falar sobre isso Não, não precisa viajar de avião Mas precisa Uma pessoa que faz um curso No exterior Tem muita mais bagagem Do que uma pessoa Que faz um curso no Brasil Tanto que na tarefa Do Zoopark Eu utilizei O fato de eu ter dado Aulas de criança Para a criança Para poder lidar bem Com as crianças Então eu não me vendi errado Me vendi certo Porque eu tenho Essa habilidade Em lidar com criança E falar inglês Mas não esse inglês Perfeito e fluente Eu já tenho a minha decisão De quem será Demitido Nesta tarefa Mas antes de anunciar O demitido Eu gostaria de deixar claro Que quem ficar Vai receber uma recompensa Maravilhosa Ainda hoje Junto com a Samara Recompensa Que eu vou contar Qual é Logo após A demissão E levando em conta também O desempenho Das duas tarefas Eu disse logo no início aqui Nós estávamos avaliando O cumprimento Das duas tarefas Daquela que vocês realizaram Na Itália E dessa que vocês realizaram E apresentaram hoje Aqui no briefing Realizado por vocês Sobre o Fiat 500 O Fiat 500 E diante da avaliação Dessas duas tarefas Eu hoje vou demitir Você, Gabriel A apresentação de vocês Teve pouca diferença Do ponto de vista qualitativo O próprio cliente Reconheceu isso Então coube O ponto de diferença A Itália Onde o Rodrigo venceu E você perdeu E Rodrigo Você permanece aqui na sala Você sabe por quê? Porque nós vamos anunciar A sua recompensa Nossa E vamos anunciar a você E a Samara Que está aqui Numa outra sala E ela virá aqui Para a nossa sala Para junto com você Saber qual é A recompensa Que vocês vão receber Boa sorte para você Obrigada Samara Boa noite Boa noite Você chegou em Samara Samara Você foi a vencedora da tarefa Você foi muito bem Cumpriu rigorosamente Com aquilo que foi estabelecido E a recompensa de hoje Vai levar vocês dois Juntos A Nova York Nos Estados Unidos Você conhece Nova York Rodrigo? Não, ainda não Você conhece Nova York Samara? Não, já Então vocês vão Para Big Apple Vocês vão conhecer A cidade que é a síntese do mundo A síntese do planeta Que é Nova York Vocês vão embarcar daqui a pouco Nesta fantástica viagem Uma viagem inesquecível Para Nova York A bordo da American Lions E numa viagem organizada Pela Stella Barros Vão assistir o espetáculo O Ovo do Circo Solé Cuja coreografia Desta brasileira Debra Cooper E vão desfrutar Do sentimento Do mundo que pulsa Na maior cidade americana Que é Nova York Boa viagem para vocês Obrigada E até a volta Na final Do aprendiz Obrigada Até a volta Até a volta Até a volta Dizem que esfregar o touro da sorte Sai, toma Sai, toma Quatro meses atrás Eu estava no Recife Nunca tinha saído do Nordeste Agora estou aqui Em Nova York Posso dizer Com toda honra Que eu conheço o mundo E a gente para para pensar Tudo que a gente viveu Até hoje Aqui dentro do aprendiz Todos os lugares Que a gente apresentou Quanto de cultura De conhecimento A gente adquiriu Com todas essas viagens É muito bom A gente se sente Muito enriquecido Maravilhoso Isso é muito lindo Passando pelo estado Da liberdade Uma emoção incrível Digna de última recompensa De aprendiz Digna de finalista É aproveitar Essa recompensa Para chegar na final Com o pé lá embaixo E fazer o que Pensar ser feito Para ganhar essa tarefa E ganhar esse programa Agora é isso E corpo e alma Mais ninguém já está dando Até agora Chegamos aqui no Cirque do Solé Vai ser uma experiência única Incrível E a gente vai conhecer um pouquinho O trabalho da Débora Coker Que é a coreógrafa brasileira Que é responsável Por todo o espetáculo Que vai acontecer aqui Cada coisa que a gente vai vendo A gente vê que já foi cenário de cinema Já foi cenário de TV De tudo assim Então é muito legal Não houve barulho Para alcançar o objetivo maior Que é ganhar o programa Que foi cenário de cinema E a gente vai ver Que é a Bake Que é a empresa Que é a empresa Que é a empresa Que é a empresa Eu me imaginava na final sim E pra mim foi muito decepcionante Não ir pra final desse programa Então eu realmente tô Dói Dói muito